Sexta-feira finalmente chegou, mas calma, não há motivos para comemorar. A coisa aqui no Brasil tá tão feia que tem até coisas de outro mundo vindo aqui para nos salvar. E não poderia ser diferente, né? Toda essa mudança vinda de outro mundo teria que acontecer no sul do Brasil, especificamente em Curitiba. República de Curitiba. E toda roupiada. Bom, tem gente aí falando que é apenas um balão, mas eu prefiro acreditar que é sim seres de outro planeta que foram enviados pra cá para nos salvar desse governo do Barba. Governo esse que desafia a capacidade mental, até mesmo dos seus próprios eleitores, que olha que não é muito. Tem muita gente aí de esquerda que disse que votou no Lulu para salvar da democracia e não é isso que ele está fazendo. Oh, que pena. E isso é uma coisa que o Bolsonaro, ele resumiu muito bem, simplesmente postando uma foto. Enquanto o povo venezuelano arde, o amiguinho do dentador, que se diz democrático, manda você se calar. Mas chega a ser até engraçado a capacidade desses esquerdistas em pular fora do barco rapidinho. A esquerda que quando sente o cheiro do perigo, eles fogem completamente. Veja só esse vídeo aqui, do Rondolfo Rodrigues, simplesmente surtou. Ele que é um dos amiguinhos lá do dentador Maduro da Venezuela. Ele resumiu basicamente o que é ser um esquerdista. Quando viu que a coisa lá na Venezuela e o dentador Nicolás Maduro não tá muito legal, o jeito é tentar se desvincular dessa imagem que tanto foram vinculados a eles. Rondolfo Rodrigues Petista simplesmente disse que o Nicolás Maduro é bolsonarista e quer na Venezuela um regime bolsonarista. Completamente absurdo. Um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro tá querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Então um é face do outro, é contra face do outro. Um é cara coroa do outro. Meu Deus. O pior de tudo é que a gente sabe que a esquerda é desse jeito, completamente alucinada. O mais triste é que tem gente com a capacidade mental mínima que consegue acreditar numa coisa bizarra dessas. Lula que, por exemplo, foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, né? Que o dentador Nicolás Maduro faz parte há muito tempo. E não é uma coisa obscura, que ninguém sabe o que acontece, teoria da conspiração. Não, tá ali, tem fotos, desde 1990 até os dias de hoje. Veja só, o Lulu ali, tirando foto com o Ortega, abraçado com a Dilma Rousseff, Nicolás Maduro. Tá até o Boulos ali, meu amigo. Ele que não falou nada, nem um pio, sobre o que tá acontecendo na Venezuela. Boulos que é candidato a prefeito de São Paulo. Atenção, paulistas. E pra falar bem a verdade, se fosse realmente teoria da conspiração, não seria nem perto do que é a realidade, de como é esse Foro de São Paulo e as ideologias nefastas dele. E é como eu disse, não tem nada aí escondido. Tá tudo escancarado. Até o Lulu, sem problema nenhum, ele acabou de nomear novos desembargadores aí no Brasil para o TRF3. Inclusive, uma amiguinha muito próxima aí da Janjá, a sua esposa. Essa aqui é Gabriele Araújo, uma amiga muito próxima, pessoal, da primeira dama Janjá. Ela que é esposa, inclusive, de um petista, o Remídio Souza. Essa indicada aqui pelo Lulu, não só é amiga da Janjá, mas é notadamente uma advogada progressista e antilavagista. Olha só, hein? Só coisa boa. Que nojo. O que é mais engraçado em regime de esquerda é que eles tentam minar o sucesso do povo brasileiro de tudo quanto é jeito, né? Colocando burocracias, taxas e um monte de coisa. Aí quando uma pessoa desse povo brasileiro tem um sucesso em alguma coisa, de quem que é todo o crédito? Sim, é do governo. E essa mídia marrom vendida até tenta dar uma ajudinha para que esse crédito fique todo na conta do governo, né? A Veja, por exemplo, disse que a medalhista olímpica, a Rebeca, já recebeu mais de 1,3 milhão de reais de uma bolsa atleta do governo federal. Coisa que não é bem assim. Mentira! Como vocês podem ver na checagem que foi aplicada pelo Elon Musk lá no X, veja só o que acontece verdadeiramente. A nota desmascara a imprensa esquerdista, dizendo que a matéria é mentirosa, já que induz o leitor a julgar que o governo federal do Barba apoiou a atleta com mais de 1 milhão de reais. E isso é uma mentira. O que acontece é que todo esse dinheiro foi dividido em cerca de 12 anos. E o resultado dessa quantia mensal que foi recebida pela atleta através do Bolsa Atleta foi dividido em 144 meses. E dá um total de pouco menos ali de 9 mil reais por mês. Bom, mas aí você pensa, né? 9 mil reais é muita coisa. Não é. Se você for comparar a outros países, por exemplo, esse valor daí é uma mexiluca. Já que uma atleta do potencial da Rebeca, medalhista olímpica, por exemplo, um valor desse não é nada. Só cuidados médicos, fisioterapia e alimentação. Esse valor daí não chega nem perto de poder suprir a necessidade de uma atleta do nível dessa medalhista olímpica. E se tivesse um esporte em surfar na onda dos outros, com certeza o Barba seria medalhista também. E como eu já mostrei pra vocês aqui nesse canal, as Olimpíadas para atletas brasileiros está sendo um verdadeiro de um fracasso. Mesmo com alguns ali poucos conquistando medalhas. E esses poucos atletas são fora do comum. Realmente fora da linha. Já que eles conquistam medalhas mesmo com tudo sendo contra eles. E agora o Lulu aproveitou mais uma chance de poder surfar na onda dos outros, né? Agora com uma atleta brasileira recebendo, conquistando uma medalha de ouro. Recebi um recado aqui. A nossa companheira Beatriz Souza, no judô, acaba de ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. Elemento cara de pau. Pololo, poderia usar essa onda para dar só uma surfadinha de leve, né? Pegar um pouquinho do crédito. Mas dizer que a atleta só ganhou a medalha de ouro por conta de um bolso atleta é assustador. Mas agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa aí que o governo do Barba não contou pra você. Essa aqui é a Beatriz Souza, né? A atleta brasileira que conquistou a sua sonhada medalha de ouro lá na Olimpíada. Bom, a medalha de ouro vai pra ela mas a premiação, a quantia que ela recebe em dinheiro por conta dessa conquista uma parte dela vai lá pro bolsinho do Barba banca os seus luxos. Falo isso porque a atleta vai receber uma quantia em dinheiro por conta da premiação da sua conquista no valor de 300 mil reais. Esse valor que poderia ser muito maior. Já que os prêmios em dinheiro recebidos por atletas lá nas Olimpíadas na França eles são considerados rendimentos tributáveis portanto, ela vai ter que pagar não vai poder escapar do seu impostinho do amor do Barba. A esquerda que até tentou surfar um pouco a onda dessa medalhista de ouro brasileira mas eles perceberam que ela não fez o L do amor. Ou pior, além dela não fazer o L do amor ela poderá até ser cancelada pela esquerda. Tem até meme dizendo que depois ela conquistar a sua medalha de ouro ela vai lá na Venezuela ajudar a derrubar o dentador Maduro. O Lulu que tenta surfar na onda de todo mundo que tem alcança um certo sucesso na vida mas o agronegócio já está muito bem esperto sobre o que é esse governo de esquerda. O agronegócio que não quis saber e deixou o Lulu completamente revoltado porque ele não conseguir surfar na onda do agro. Segundo o Lulu, veja só ele disse que o agronegócio tem que agradecer ele pelo sucesso do trabalho do agro. Ué, não entendi. E eu fico feliz sabe quando eu vejo o discurso de um empresário otimista porque normalmente a gente recebe empresário a gente discute quatro ou cinco horas aí você atende lá um monte de coisa quando termina vai a impressão do empresário e fala e daí? Tudo bem? Não. Foi suficiente. Ainda falta. Eu estou dizendo nem obrigado. Obrigado por isso, obrigado por aquilo.